Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Nathel e hoje galerinha eu vou fazer uma experiência. Hoje eu peguei todas as hélices de três pás da minha coleção. Eu peguei algumas, tem dez hélices aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E cada uma tem um devido peso, cada uma de vários tipos de ventiladores diferentes. E hoje eu vou pôr essas hélices no vento, que é um dos meus ventiladores mais rápidos da minha coleção. E daí nós vamos marcar o tempo delas. E nós acabamos de lavar o vento, nós vamos pôr as hélices aqui e marcar o tempo pra ver qual que é a eficiência de cada hélice. Agora eu vou montar o vento por causa que nós soltamos o pedestal dele pra ficar muito mais fácil de lavar ele, né? Ah, você desmontou ele? Eu desmontei pra ficar muito mais fácil, né? Porque foi minha mãe que mandou. Ah, não foi você? Não, acabou de dizer pra galerinha que nós lavamos o vento, são. Nós lavamos e depois agora a gente acaba descobrindo a verdade que é só a garganta dele, galerinha. Só a garganta. É, só o bicho. Cheio da conversa, hein? Agora deixa ele. Ih, vai cair, cara. É que ele só vai pra aqui. Só vai ter aí. Não sei. Sabe montar, cara? Sei. Como se eu não sou um... Os ventos são os ventiladores mais fáceis de você tirar a base dele, cara. Porque os outros ventiladores, a afiação aí, o chicote dele desce, né? Geralmente o botão é lá embaixo na base. Esse não. O botão é em cima, já na própria cabeça dele. Fica tão fácil, né, Pietro? Muito mais prático. Mais prático pra você tirar, desmontar, pra fazer uma limpeza legal. Muito mais prático, cara. Tem que dar os parabéns, pá. Pô, vento e sol aí que criou um sistema mais prático, né, Pietro? E também o botão é muito mais fácil. O botão não é com caixa. O botão é com uma... Ah, é. Ele tem um parafusinho. Vamos lá, Pietro. Então qual que é a primeira hélice? A primeira hélice é a do mini vento, sol. Preto. Ah, esse é um vento, sol? Essa aqui é uma hélice de verde, sol. Nossa, mãe. Minis. O tamanho desse coisinho. Isso aí não gera nada, Pietro. Muito leve. Tem certeza deixa... Eu tenho um clubezinho aqui. Não sei não, hein, Pietro. Ô, pai. Não sei não. Pai, você sabia que esse aqui é o mesmo plug dos enchentes da vento, só muda a cor? Só muda a cor? Só muda a cor. Ah, entendi. Esse plugzinho é do outro vento, o preto desse, só que de 40. Galera, agora nós vamos medir o tempo. Né, Pietro? Eu acho que essa hélice, ela não vai ficar muito tempo tirando não, né? Não vai, né, porque ela é muito pequena. Ela é pequena e leve, né? É, muito leve. Por mais que esse ventilador, galera, é um dos mais rápidos que nós temos, com a hélice pesada aí, ele bate mais de um minuto, né, Pietro? É, com a hélice original ele bate um minuto. Um minuto. Com a hélice do gigante, já chegou a incríveis dois minutos. É, ele já girou muito tempo com a hélice pesada. Então vamos lá, Pietro, vamos medir. A gente vai colocar todas as hélice nesse ventilador, galera. Vamos ver qual delas é a mais... Vamos lá, Pietro. Isso, ele é muito bom. Vamos lá, contando. Muito bom. Um, dois, três e já, Pietro. Vamos lá medir, galerinha. Vamos ver quanto tempo essa hélice vai ficar girando. A gente vai marcar aí para ver quanto tempo ela vai ficar. Tá parando, tá parando, tá parando, pá. Uia! Olha aí, Pietro, ela bateu agora exatamente 14 segundos e 39 milésimo, galerinha. Olha só. 14 segundos. É uma hélice pequenininha, muito leve. A gente vai ver conforme os tamanhos, tem umas maiores ali mais pesadas. A tendência é bater mais, né, Pietro? Mas essa bateu 14 segundos e 39 milésimo. Vamos para a próxima agora, Pietro? A próxima hélice é do ventilador de pedestal Esplendor. Beleza, vamos lá, Pietro. Coloca lá, então. Olha, galerinha, agora ele colocou uma hélice maior, né, Pietro? Essa aí qual que é? Essa é a do ventilador Esplendor. É, eu não tenho a mínima ideia de onde esse ventilador Esplendor. Deve ser chinês esse negócio aí. Então vamos ver, ó. Essa também não é muito pesada, ela é um pouco leve. Mas vamos ver, Pietro, vamos lá. Vamos testar se ela vai bater a outra Lzinha lá, porque a outra Lzinha bateu. 14 e 39, né, Pietro? 14 e 39. Vamos lá, 1, 2, 3 e já, Pietro. Começamos, galera. Vamos ver se ela vai bater os 14 e 39 da outra Lzinha lá. Da hélice do... É Vente Sol também? Aquela pequenininha, né, Pietro? Essa anterior aí, né? Vente Sol Eco. Eco. Vamos lá, Pietro. Olha só, cara. Isso, tá muito bem, Pietro. Olha. Caramba. Olha só, Pietro. Ela tá muito bem, Pietro. Tá muito... Nossa, Pietro. Tá muito bem, cara. Tá... Tá... Caramba, Pietro. Caramba, Pietro. Bateu exatamente 31 segundos e 55 milésimos. Eu disse 30. Exatamente. Eu acho... Sei lá, acho que essa aí é uma hélice que já tá mais lá na frente, Pietro. Mas que top, velho. Olha só. 31 segundos e 55. Vamos... Qual que é a próxima agora, Pietro? Agora é a do um ventilador, que eu nem sei falar o nome direito, mas tá meio de pedestal. Ah, é? Então vamos pegar lá, Pietro. Agora nós colocamos a hélice... Do vencedor de pedestal. Essa é isso, de coluna. O Pietro resolveu inverter. Por causa que o papai acha que essa aqui... Ela não vai bater 31 essa aí. Eu acho que não bate. Eu acho que não. Você acha que bate? Então vamos lá, Pietro. Galera, o Pietro disse que bate a última hélice lá que bateu 31 segundos e 55. Pai, eu não acredito. Vamos lá, Pietro. 1, 2, 3 e... Já, Pietro. Vamos ver se ela vai bater, galera. Vamos ver se ela vai bater os 31 segundos da outra. Ah! Aquela outra lá do esplendor e bateu 31, né, Pietro? É. Essa aqui também é bem solta. Mas não acho que não vai não, hein, Pietro? Eu acho que essa aí não bate não, a outra lá. Essa aí vai ficar uns 20 segundos. A outra bateu 31, cara. Essa aí não vai bater. Não vai, ó. Viu, ó, só. Avisei você, Polaco. Tem o quanto? 28 e 46. E bateu quase? Quase, né, cara? Mas não bateu não, hein? Galerinha, então nós temos hélice mais... Pai, ó, vocês estão entendendo, né? Quanto maior a hélice mais pesada, mais ela gira. Então agora a gente vai colocar uma hélice mais pesada e a tendência é girar mais. Galera, essa aqui já deu uma hélice... É mais pesada essa hélice, Pietro? Essa daqui, ela é o mesmo modelo da do Sun Raid. É, então vamos ver. Pietro, olha o seguinte. A hélice que tá batendo aí é a do Esplendores com 31 segundos e 55. Foi o que girou mais. Vamos testar essa aqui, então, galerinha. Vamos ver se essa vai girar mais que aquela vermelha lá, que ela girou 31 segundos e 55 milésio. Por enquanto, quem tá liderando o grupo é a do Esplendores que bateu 31. Exato. Vamos lá, Pedro. 2, 3 e... Já. Vamos ver, galerinha. Essa aqui vai liderar. Será, Pietro? É bem pesada. Não sei, não. Galera, são todas hélice de três passos. A gente não vai trazer nenhuma hélice que não seja de três passos. pra fazer essa experiência aí. Cada um tem seu peso, né? Talvez essa daqui bata ou não bata. Eu não sei, Pietro. Eu não posso dizer. Vamos até o final pra saber se ela vai vencer. Tá, tá. Tá competitivo, Pietro. Tá competitivo. Nossa, Pietro. Não bateu, Pietro. Não bateu. Mas ela bateu 30 segundos e 4 milésimo. Então, ela não bateu, Pietro. Ela tá em segundo. É. Mas ainda quem tá vencendo é a hélice dos esplendores lá. Galera, nós vamos colocando outras hélices. A próxima hélice ainda que a gente vai colocar, ela não é tão pesada. Então, a tendência ainda, eu acho que talvez ela nem bata lá o tempo daquela outra hélice lá, né, Pietro? Ó, galera, agora é a hélice de um ventilador. Qual que é o nome desse ventilador, Pietro? Eu, eu sou o único que eu consigo falar nesse negócio, não sei porquê. Ah, não sei porquê. São rakes. Ah, eu não sei falar esse negócio aí. São rakes. Você é o único que sabe, consegue falar. Vai lá, Pietro. Vamos lá. Vamos sem enrolação. Vamos lá, galerinha. Olha, faz uma ventania boa, hein, Pietro. É mais barulhenta que as outras, né? Na verdade, essa aí é a mais barulhenta. Olha isso aqui. É, essa é a mais barulhenta, galera. Cada hélice tem um tipo de barulho. Pera aí, Pietro. Um, dois, três e já, Pietro. Um, dois, três e já. Vamos testar, galerinha. Pelo menos, de barulho, essa aqui detonou. É barulhenta pra caramba. Vamos ver, hein, Pietro. Eu acho que ela não vai vencer, não, hein, cara. Acho que ela não vai vencer nem o do... Eu soube, ela demorava demais. Acho que ela não vai vencer nem o do vento de sol, Pietro. Nem o vento de solzinho, aquela hélice amarelinha lá, Pietro. Acho que ela não vai vencer. Do vento de sol de coluna. Olha aí, ó. Fala aí pra você. Deu vinte e três segundos e sessenta e quatro. Viu, Pietro? Olha só. Falei pra você. Ela só é muito barulhenta. Por ser barulhenta, Pietro, ela segura o vento, entendeu? Então, por isso que ela é dessa barulheira. Ela faz barulho. Pai, pai, agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que que eu poderia ter um vento tão barulhento? Porque você ainda não vai muito pra parar. Pai, o peso da hélice, né, Pietro? Galera, agora, olha só, galera. Essa hélice aí é de um ventilador chinês também, que eu nem sei o nome daquele ventilador lá. Nós desmontamos ele. É, então, vamos lá, Pietro, vamos testar sem enrolação. Vamos, 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 vamos. Essa aqui já é mais pesada. Será? Essa aqui já é mais pesada. Ó, essa não faz tanto barulho, Pietro, olha, tá vendo? Parece que ela gira mais macia, entendeu? Olha o som mais, entendeu? Mais harmônico assim. Vamos lá, Pietro. Um, dois, três e... Olha, galera, já demos tempo. Será que ela vai bater a hélice do esplendor? A hélice do esplendor bateu 31 segundos e 55 milésimos. Eu acho que ela bateu uns 3,40. Será, Pietro? Não sei. Vamos testar, porque aquela hélice do esplendor foi muito bem. E agora vamos testar essa aí. Não posso dizer nada. Se ela vai conseguir bater lá, porque eu tô vendo. Eu acho que só vai bater aquele tempo lá as mais pesadas, Pietro. As mais pesadas talvez vai bater, Pietro. Vamos testar, Pietro. Tá girando bem, cara. Olha, cara, tá girando bem, galerinha. Olha só, tá girando muito bem. Nossa, Pietro! Eu avisei você, cara. Eu falei pra você. Ó, galera, o Pietro fica o dedo na boca. Porque ele tá achando que a hélice venceu a do esplendor, cara. Você acha que venceu? Venceu. E venceu mesmo, Pietro. Bateu 40 segundos e 98 milésimos. Eu falei que ela... Caramba, cara! Você vê que incrível, cara. É isso aí, galera. Vocês estão marcando o tempo aí, né, galerinha? Já vai deixando like no vídeo. Já vai comentando pra nós saber se vocês estão gostando do vídeo. Galera, agora nós colocamos essa hélice. Essa hélice, ela é uma hélice de Mondio. Mondio Max de 6 pás, galera. Só que ele quebrou, né? É. E daí nós tivemos que consertar e nós deixamos ela com 3. Então ela não é muito original assim, sabe? Mas é uma hélice boa. A gente vai testar ela pra ver qual que é o tempo dela, Pietro. Será que ela vai bater a hélice daquele chinês lá? Porque aquela lá deu 40 e 98, velho. Vamos testar? Vamos testar? Essa aqui bate também. Essa pode bater porque ela é uma hélice pesada, né, Pietro? Se fosse 6 pás, ela bateria mais de 1 minuto. Mas ela tá só com 3. Então vamos lá, Pietro. 1, 2, 3 e... Pronto, galerinha. Vamos testar se ela vai bater... Ela vai bater mais de 40 segundos, né? Você acha que vai, Pietro? Vai. Você acha que ela... 43, 72 minutos. Ah, tá bom. Agora resolveu fazer adivinha agora. Eu acho, não sei, Pietro. Não sei, não, cara. Essa aqui, essa aqui ganhou... Eu acho que ela não vai bater 40 segundos, Pietro. Da batalha do... Do... De 3 pás que ganhou foi o velho de sol. É. Ou essa hélice. Mas não bate não, Pietro. Acho que não vai bater 40 segundos não, hein? Não vai, cara. Vamos testar aí. Vamos ver se ela vai conseguir chegar. Tá muito devagar. Tá muito... Mas aí é da gira. Cara, mas ela não para? Tá doido. Caramba, gente. Bateu ou não bateu? Quantos falou? 43, 72. 43? E 72. Não era 42, não? Não. Ah, não sei, né? Vou revisar aí nas imagens, né? Mas ela bateu, Pietro. Exatamente 45 segundos e 44 milésios. Caraca, Pietro. Caramba. Aí, galera. Você viu como que vai mudando rapidinho as hélice? Ela só vai tornando mais pesada. Elas vão girando mais. É incrível isso aí, né, Pietro? Galera, agora nós colocamos uma hélice azul aí. O Pietro falou de qual ventilador que é, né, Pietro? É de um vento de sol igualzinho esse, só que de 40 centímetros. Ah, é aquele vento de sol lá, né, cara? Show de bola. Então, show de bola, Pietro. É de um vento de sol, galera. Então, significa que ele pode desenvolver bem desse vento de sol nosso aqui. Então, vai lá, Pietro. Vamos lá, vamos ver. Galera, vamos ver se ela vai bater a hélice do mônjio lá, que bateu 45 e 44. Vamos ver. Um, dois, três. Já, Pietro? Vamos lá? Foi sim. Vamos lá. Caramba, galera. Vamos ver quanto tempo ela vai bater. Será que ela vai bater os 45, Pietro? Não sei, né? Vai ver que bate, né? Vai ver que bate. Agora você não quer chutar, né? Já ouvi que você chutou lá. Acho que bateu 30. É, ele chutou 40, 42, 45, 43 lá, que eu nem lembro mais qual foi. Não sei se é verdade. Nossa, ele bate uns 30. Será que vai bater 30, Pietro? Não sei não, hein, cara. Acho que não vai bater não, Pietro. Não vai bater 30, não, hein? Será que vai? Será que vai bater 30? Não está parando, não está parando. Opa! Foi esse, Pietro. Olha, Pietro. Olha. Ela bateu 34 e 40 segundos. Milésimo. 34 segundos e 40 milésimo, Pietro. É bom? Ah, é, mais ou menos, né? Ela bateu ali, ela só não bateu... Ela bateu o esplendor. O esplendor ela bateu. O chinês, não. O chinês bateu 40, né? É, eu já estou colocando na ordem. O Pietro está colocando na ordem, galerinha, aqui. Depois nós vamos mostrar para vocês os tempos de cada uma delas. Agora nós colocamos essa hélice dourada aqui nas pintões. Ficou muito bonita essa cor, né, Pietro? Ficou muito. Show de boa. Essa hélice é de qual ventilador, né, Pietro? Essa aqui é de um ventilador módio de 40 centímetros de 80 watts. Oh, é um módio Max, né? É. Não, esse aqui não é Max. Não é o Max? Esse aqui é o... Não está escrito Max, né? Capa dele. Ah, mas é um Max, cara. Eu acho, eu acho que vocês... Mas vai, não importa esse aí, Pietro. Importa que ele é um módio, né, de 80 watts o motor dele e uma hélice bem grande, pesadona, top, olha, faz um bom vento, né? Show de bola. Vamos lá, Pietro. Vamos medir o tempo dela. Esse modelo aqui é bem difícil de achar hoje no mercado. O original, né? Esse modelo, né? Só que o modelo de seis. É, de três passos quase não tem mais, né? Então vamos lá, Pietro. Um, dois, três e... Já. Já. Vamos ver, galerinha. Essa hélice já é pra bater mais de 45 segundos. Ela é pra bater aquela hélice lá que... Também do módio, né, que nós arrumamos com três passos, mas era de seis. E bateu 45 e 44. Essa tem que bater, Pietro. Sabe que não vai bater? Essa aqui é a penúltima hélice e ela tem que bater um segundo. Será que vai bater? Talvez, Pietro, também pelo tamanho das pás, né? Torne, não torne tão rápida, entendeu? Porque a hélice de seis pás, como as pás são mais finas, elas giram mais. Talvez não vai, não vai bater não, Pietro. Vamos testar aqui. É, não dá pra entender, não dá pra saber, galerinha. Vamos só no tempo aqui do... Será que vai bater 50 segundos, Pietro? Não vai bater, cara. Será que vai bater, Pietro? 50 segundos? Não é possível. Ah, é? Caramba, será que bateu? Galerinha, olha, tá difícil, viu? Porque é uma hélice bem pesada, ela pode bater, mas vamos ver. Pietro, você acha que bateu ou não? Acho que bateu. Quanto segundo? Fala pra mim. 50, 53 segundos. Não, tem que ser números exatos. 53 segundos e 33 mil. Cara, o Pietro tá bom nessa brincadeira, gente. A gente fala, ele chuta quase na lata, cara. Deu 55 segundos e 89 milésio. Olha aí, faltou um segundinho, né? Pedro, mas olha aí, gente. Quase bateu um minuto essa hélice. Cara, é que esse ventilador, esse vento é muito top, gente. Agora, gente, vamos colocar a hélice que nós achamos que talvez bata mais de um minuto. É uma hélice bem pesada. Vamos colocar aí, Pietro. Agora, galera, nós colocamos uma hélice gigante. Nós somos malucão mesmo, gente. E o ventilador de parede. É, olha aí, ó. Papai é maluco. É, esse aí é do ventilador. Qual que é isso aí mesmo? Ventura? Acho que é ventidelta. É do ventidelta isso aí? Ventidelta. Aí, ó, galera, uma do ventidelta pesada pra caramba. A tendência, galera, dessa hélice bater mais de um minuto, né, Pietro? Essa aqui é do ventidelta, só que ela tá no ventura. É, o Pietro faz as gambiavas, né? É, então vamos lá, Pietro. Um, dois, três e já. Vamos lá. Vamos testar, galera. Tem que bater mais de um minuto. A última lá bateu 55 e 89, hein? Vamos lá, Pietro. Um, dois, três. É, porque é pesadona, né, Pietro? Ai, gente, agora vocês devem estar se perguntando. Por que ele tá sem capa? Mas que daí pegava na capa, daí não tinha... Ah, é, nós tivemos que tirar a capa porque essa hélice pegava na capa. Vai lá, Pietro. Um, dois, três e... Já. Já, Pietro. Agora vamos marcar, galerinha. Vamos ver se o peso da hélice tem um peso maior, né? Vamos ver. E tem que bater aí um minuto, Pietro. Se não bater um minuto, olha, tudo que nós falamos aí pra galerinha aí cai por terra, Pietro. Talvez, Bata. Não sei. Como ela é muito grande, talvez por causa disso ela pegue a velocidade muito rápido. Será, Pietro? Eu sei que ela já tá bem devagar, Pietro. Tá bem devagar e tá muito longe de um minuto, Pietro. Tá muito longe de um minuto e ela tá muito devagar. Vamos ver. Eu não... Ó, esperamos, Pietro. Mas ela tá muito devagar. Talvez com o peso dela agora que ela vai aí girando, ela consiga bater aí. Mas eu acho que ela não vai bater, não, nem aquela outra hélice, Pietro. Qual? Aquela do... 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 Do vento e sol, cara. Aliás, eu do... Eu avisei. Não bateu. Meu, Pietro. Uma hélice desse tamanho. Não teve o poder de... De bater a outra hélice lá do Mondio, Pietro. Quanto bateu? Ela perdeu, cara. Perdeu. A do Mondio liderou. A do Mondio bateu 55 segundos e 89. E ela bateu 54 segundos e 36, Pietro. 54 segundos e 36. Perdeu, Pietro. A campeã... A campeã é a hélice... Qual que é a hélice mesmo? Aquela douradinha que nós pintamos, galera. Olha só. Agora eu vou mostrar as lideranças. Liderança? É. Como assim, Pietro? Como ficou a nossa ordem de hélice. O Pedro quer colocar em ordem, galera. Olha só. Ele colocou aqui em cima do balcão, galera. Eu quero ver se ele lembra. Eu quero ver se ele lembra do tempo. Você lembra, Pedro, do tempo? Algumas... Ixi, eu já não lembro mais, não. Eu vou falar sempre o milésio. Ah. Essa aqui bateu 14. Essa aqui bateu 14. Essa aqui. Acho que ela bateu... 23, 24, não me lembro. Acho que é 23. Essa aqui bateu... 28. Essa aqui bateu 30 segundos. Será que o Pietro tá acertando, galera? 33, 31. Essa aí foi 31. Essa aqui foi 40 e poucos? Não me lembro. 34, não foi? É. Galerinha, eu vou colocar... Tô colocando pra vocês aí o tempo. Ver se o Pietro tá acertando, hein? 40 e... Não lembro. 40 e poucos essa aqui. Essa foi 40. Essa aqui foi 40 e poucos. Essa aqui foi 45. 45. Essa aqui foi 54 e 55. E 55, Pietro. Olha aí. É isso aí, galerinha, ó. As delas, quanto mais peso, mais rápido. Claro que essa última aqui não, né? Não venceu aí. Ela parou muito rápido. É por causa do... É por causa que como ela é muito grande, as partes, e o ventilador também não é tão potente, talvez por causa disso... Eu já sei por quê, Pietro. Eu já sei. Porque quando está com a capa, entendeu? A capa segura um pouco a pressão ali. Entendeu? Então tem isso. O melhor é quando tá com a capa na frente. É, entendeu? A capinha ajuda a desenvolver. E ela tá sem a capa. Mas é isso aí. Pietro, sabe que a galera gostou do nosso vídeo? Com certeza, galera. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, também compartilha nossos vídeos. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! Fui!